Se você quer Capaz de até Fazer coxé Em vez de Quando não há Batmoney Eis a situação Que passa a ser Bem funny Pois não há solução Depois de um ano Se vai nascer Mais uma boca Para comer Vem a vontade Vem a saudade Oh, neguinho Oh, neguinho Quando não há Batmoney Eis a situação Que passa a ser Bem funny Pois não há solução Depois de um ano Se vai nascer Mais uma boca Para comer Vem a vontade Tenha saudade Tenha saudade Of me Quim 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 Vem a saudade Vem a saudade Vem a saudade Obrigado.